Giovanni, quando se inicia o prazo que eu tenho que começar para eu entrar com mandado de segurança relacionado a qualquer situação, principalmente com relação a minha eliminação? Isso tem que ser bem objetivo, tem que ficar muito na sua cabeça, porque às vezes o prazo para recurso ele é bem pequeno e as publicações saem e você não percebe, não vê. O prazo se inicia para ajuizamento do concurso público da data que você tomou ciência da sua eliminação. Da data que você tomou ciência. Giovanni, eu não fui lá tomar ciência, saiu publicado um diário ou numa nota, um aviso pelo site. É essa data que está lá da assinatura do aviso. Essa é a data que inicia para você dar entrada no seu mandado de segurança. Um detalhe importante. Giovanni, tudo bem, eu não estou preocupado com o início do prazo porque eu tenho 120 dias para entrar com mandado. Só que, por exemplo, um concurso que você vai fazer para oficial, por exemplo. E aí, oficial militar. E aí você tem que embarcar, por exemplo. E esse embarque é 10 dias após aquela publicação. Então, vamos supor que você demore para entrar com esse mandado de segurança. Você não embarcou para a formação, não embarcou para outra formação, para dois, três cursos de formações, embarcado ou viajando. E você acabou de se prejudicar. Por quê? Porque o mais que você ganhe a eliminar, você só vai entrar no certame, possivelmente, pela argumentação da própria procuradoria e da advocacia deles, no outro concurso. Então, pense bem. Acompanhe seu edital. Saindo sua eliminação e você não achou justa a sua eliminação, procure um advogado imediatamente com todos os fundamentos, com o seu edital, com os avisos, tudo direitinho e busque os seus direitos imediatamente. Porque quanto mais próximo do ato lesivo ao seu direito, mais interessante, com mais boa vontade, o magistrado vai julgar a sua causa. Então, pense nisso. Mas o início do prazo começa da data que você tomou ciência da sua eliminação. Espero ter te ajudado. Vou deixar essa informação na descrição do vídeo. Curta, se inscreva, compartilhe. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!